Como treinar a pronúncia sem estresse e essas estratégias para você não cometer mais esses erros e falar francês com naturalidade. Primeiro, você precisa entender a lógica do parece, mas não é. O que seria essa lógica do parece, mas não é? Muitas palavras em francês e em português são parecidas. E quando eu digo que elas são parecidas, você na sonoridade ou na grafia dessa palavra, na forma como ela é escrita, você tem praticamente certeza de que ela significa determinada coisa. E aí você quer usar essa palavra. Só que não necessariamente as palavras que são parecidas vão ser usadas. Primeiro, você precisa entender a lógica do parece, mas não é. O que seria essa lógica do parece, mas não é? Muitas palavras em francês e em português são parecidas. E quando eu digo que elas são parecidas, você na sonoridade ou na grafia dessa palavra, na forma como ela é escrita, você tem praticamente certeza de que ela significa determinada coisa. E aí você quer usar essa palavra. Só que não necessariamente as palavras que são parecidas vão ser usadas no mesmo tipo de circunstância. E isso acontece porque apesar do francês e do português virem do latim, ou seja, terem a mesma origem, a gente pode imaginar que as línguas são pessoas de uma família e que os avós da língua francesa, os avós da língua portuguesa são os mesmos. Então são duas línguas primas. Mas isso não significa que todas as semelhanças vão ser idênticas. E a mesma coisa pode acontecer em relação à pronúncia. Às vezes a pronúncia é parecida ou às vezes a grafia é parecida. E aí às vezes a pronúncia é diferente e às vezes a grafia é diferente. Mas principalmente o sentido pode ser completamente diferente dependendo de qual é essa palavra. A gente pode achar também que é quase a mesma coisa. Mas para os franceses ou para quem fala francês, as coisas podem soar bem diferentes. Vamos entender melhor alguns exemplos. Parece, mas não é. E aí eu vou te mostrar na prática algumas dessas palavras que de fato vêm do latim ou que têm essa origem em comum, mas que nos dois idiomas significam coisas bem diferentes. Por exemplo, um boné. Um boné em português tem a palavra boné em francês. E também é uma coisa que você coloca na cabeça. Só que um boné no Brasil é aquela coisa que tem uma viseira. Ou seja, que a única aba que tem é para frente. A não ser que você coloque para trás. Mas em francês, um boné não é a mesma coisa. É um gorro. Então, apesar das duas palavras terem o sentido de serem algo que você coloca na sua cabeça, nas duas línguas elas têm significados diferentes. Então não vai funcionar da mesma forma. Se você quiser falar um boné em francês, você vai precisar falar une casquette. Une casquette. E agora eu vou colocar aqui um pouquinho o zoom em mim. Une casquette. Eu queria que você pronunciasse junto comigo. Une casquette. Une casquette. Une casquette. Então a gente tem um boné em português. Em francês vira une casquette. E um boné em francês vira um gorro em português. Está vendo? Então são palavras que parecem, mas não são. Um outro exemplo é a palavra baton. Baton em português. O que é? Aquilo que a gente coloca no lábio. Mas em francês, un baton não é a mesma coisa. Un baton é um pedaço de madeira. Agora é a palavra que vocês vão achar engraçado. Mas é um pau. Um pedaço de madeira. Com o qual você pode bater. Un baton. Ou pode ser um graveto também. A gente pode falar que uma criança pegou um graveto. Ela prende un baton. Então baton aqui tem sentidos completamente diferentes. Nem sequer é da mesma ideia. A não ser que seja uma coisa comprida. Mas de resto não é que nem o outro. Que as duas coisas são coisas de colocar na cabeça. Agora, quem aqui conhece como é que a gente fala? Baton do português. Como que fala isso em francês? Un baton em francês não é um baton em português. Um baton em português vira un rouge à lèvres. E aqui a palavra vira bem diferente. Un rouge à lèvres. Un rouge à lèvres. O que seria? Se eu traduzisse ao pé da letra, seria um vermelho de lado. Um vermelho de lado. Un rouge à lèvres. Ah, Elisa, mas e se o meu baton é azul? Un rouge à lèvres bleu. Eu sei que pode parecer uma maluquice, né? Deixa eu colocar aqui grande pra vocês enxergarem. Un rouge à lèvres é um baton. E quando eu quero dizer que ele é de outra cor, que ele não é vermelho, eu simplesmente vou falar a cor dele depois. Mas vai continuar chamando un rouge à lèvres. Un rouge à lèvres. Então vamos lá. Vou repetir as palavras, tá? Um gorro. Em francês a gente vai falar un bonnet. Olha, presta atenção aqui no detalhe. Un bonnet é um som bem aberto em português. Un bonnet, o som é mais fechado, tá? Um pouquinho em francês. E aí é um gorro. Pra eu falar un bonnet, em si eu vou falar une casquette. 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 Conseguiu pronunciar? Deixa eu colocar a imagem maior em mim que ele vai ajudar vocês. Casquette. Casquette. Então a gente tem un bonnet e un casquette. Depois a gente tem un baton, que é um graveto, um pedaço de madeira. Un baton. Un baton. E a gente tem un rouge à lèvres. Esse é mais complexo que tá cheio de R, né? Un rouge à lèvres. Un rouge à lèvres. Un rouge à lèvres, que é um baton. E aí se for de outra cor, eu vou simplesmente colocar a cor dele no final. Un rouge à lèvres violet, un rouge à lèvres rosa, un rouge à lèvres rouge, etc. D'accordo? 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 Obrigado.